Se você já é inscrito aqui no GP em Casa, com certeza já sabia dessa notícia há várias semanas. Mas se ainda não, inscreva-se para não ser sempre o último a saber das coisas, afinal, agora a Mercedes oficialmente revelou a data de lançamento de seu novo carro, que será chamado W15, como esperado. Seu lançamento será realizado no dia 14 de fevereiro, uma quarta-feira, sendo transmitido ao vivo em suas redes sociais. Esse lançamento promete ser de um carro real e não de um showcar, e deve mostrar todas as novidades do renovado carro, que terá um novo conceito nessa temporada com o objetivo de resolver os problemas dos anos anteriores. Bom, me diz aí, você é do grupo que já sabia dessa notícia ou ficou sabendo agora? E quais as suas expectativas para o lançamento da Mercedes? Me conte aqui nos comentários. Música